Fala aí, jovens! Eu sou Alan Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Seninho. O canal Geek Feito para você e para mim. Vamos falar da quarta temporada de Demon Slayer. Quando que vai ser lançada? Bem, a quarta temporada não vai demorar para ser lançada, porque eles estão divulgando todos os dias notícias sobre a quarta temporada, divulgando o teaser, divulgaram o pôster. Então, cara, eu creio que já está em produção. A quarta temporada já está em produção. Então, quando que vai ser lançada? Você tem uma data? Eu tenho uma dedução. Eu creio que seja entre outubro a dezembro desse ano, 2023, ou pode ser entre janeiro a março de 2024. Eu creio que não passa dessa data, porque eles querem lançar Demon Slayer, e Demon Slayer está tendo muita audiência, então eles não vão demorar muito, porque eles estão divulgando muito material de Demon Slayer. Então, eu tenho quase certeza que Demon Slayer vai ser lançado no máximo no começo de 2024. No máximo em março de 2024. Eu tenho quase certeza. Isso aqui, não estou afirmando nada. Estou apenas deduzindo, segundo as informações, segundo o site oficial do anime, segundo o que eles ficam divulgando. Então, eu tenho quase certeza. Ou entre outubro e dezembro desse ano, ou entre janeiro e março de 2024. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou pedir você ver, assistir o vídeo anterior, que eu explico qual vai ser a história da quarta temporada. Do vídeo anterior, eu falo da história. E entra no nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, cara. Estou precisando de pessoa. Entra lá para conversar comigo, bater um papo comigo. É, entra lá, mano. Então, se inscreve no canal, porque não custa nada, cara. Nem o real. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau.